Eu fico rindo, rapaz, uma meia dúzia de esquerdopatas gospel que não representam 1% dos evangélicos. Eu vou repetir, esses caras não representam 1% dos evangélicos. E o pior, o mentor, o mediador, mama nas tetas do governo e grande parte deles tem ONGs que recebem grana, quer dizer, foram comprados, estão no bolso do governo, estão no bolso do PT. Eu ficava com vergonha. Que moral esses caras têm para defender o governo Dilma? Que moral esses caras têm para serem contra o impeachment? Nenhuma. Vocês não têm moral. Vocês têm organizações não governamentais que estão mamando grana. Grana pesada. Rapaz, eu tinha vergonha, cara. Você aí que quer dar uma de intelectual, de uma nova teologia, teologia integral, é mais para a comuna do que para o cristianismo. Conversa afiada, rapaz. Você está comendo grana. Você foi comprado para fazer esse joguinho sujo e mesquinho. E ainda vem com uma banca aí. Não, porque nós não queremos nos comparar com conservadores e com fundamentalistas. Eu tenho uma honra de dizer que sou conservador. Eu conservo a palavra. Não sou igual a vocês, que defende união civil gay, que defende aborto e um monte de lixo moral. Vocês não representam nem de longe o pensamento dos evangélicos. Vocês estão fazendo um jogo político de interesse de vocês porque vocês foram comprados com grana. E vocês não têm moral nenhuma. E não representam nada. Porque não chega nem a 1% dos evangélicos o que vocês representam. É bom a imprensa saber. É bom o povo evangélico saber. E eu digo aqui com muita tranquilidade. Quem é que pode falar em nome dos evangélicos? Só Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Impeachment já! Deus tenha misericórdia do Brasil.